E agora ele, lá vem ele, lá vem ele, quem é ele? Gomes de Oliveira, agora com a nova visão do mundo, né? Tá enxergando agora o mundo com bons olhos. Vem cá, Márcio Velho, não deu certo a operação não? Tá bonzinho. Te operou ou não? Bom dia, Laércio Andrade, um abraço aos colegas do estúdio. Tá indo tudo bem, Lércio, graças a Deus. Operou? Olha, Lércio. Pera aí, Márcio Velho, pera aí. Pera aí, esbarra ainda, tu te operou? Não, tô fazendo uma raspada, depois é que eu vou operar, Lércio. Ah, é só depois, só depois que eu vou operar, tá o procedimento, né? Ei, Galen, tu viu aí quem tá na foto do dia, Márcio Velho? É o Benjamin, rapaz, estudeu comigo no Diocesano. Vi agora as fotos, é uma pessoa extraordinária, com um bom coração. Ainda hoje trabalha, ganhando o seu dinheiro com dignidade. Um abraço ao meu amigo Benjamin, grande colega do nosso querido colégio São Francisco de Sales, no Diocesano. E você tava na foto, você se viu lá, você tava na seleção de fotos. Eu vi a foto. Tão dizendo aqui que tu tá operando porque tu não tava mais conhecendo o dinheiro, aí tem que fazer um recalchutagem. Aí a Fátima te pedia 100 reais, tu rapaz, era 200, e pensava que era 20. E as de hoje, Galen, quais são as notícias de hoje? Olha, a sabatina do piauiense Cássio Marques, indicado ao Supremo Tribunal Federal, confirmando, será no dia 21 do Corrente, no Senado. Olha, ele vai ocupar a vaga do decano Celso de Mello, que se aposentou no dia 13 de outubro. Agora, eu tenho aqui uma curiosidade, Laércio. Ao longo de 139 anos, apenas são designados ao Supremo Tribunal Federal e rejeitados pelo Senado. Todos em 1894, no governo do presidente Marcel Floriano Peixoto. De 1891 a 1894, foram Parata Ribeiro, que o Senado não aceitou, Inocêncio Galvão, Everton Quadros, Antônio Navarro e Demóstenes da Silveira Lobo. Todos eles não foram aceitos pelo Senado, na época, para ocuparem o Supremo Tribunal Federal. E o Covid-19, que amatou no Brasil, 153.905 pessoas no mundo. No mundo morreram 1.113.896 pessoas, confirmando 1.113.896 pessoas, morreram no mundo, vitimados por esse vírus miserável. São 40 milhões de infectados no mundo todo. E ontem foi comemorado o Dia do Médico. Abraço para os médicos do Brasil. Na Covid-19, morreram 268 médicos. E o INSS, com uma fila de 1,8 milhão de pedidos de benefícios. E atenção, de 20 pontos na carteira de justiça, vai ser até o mês de abril de 2021. Tem outra informação aqui, diz respeito ao Jorge Aragão, que continua internado, vitimado pela Covid-19. O cantor Jorge Aragão, meu prezado Laércio Andrade. Mas a Galega, as pessoas aí, não estão se incomodando, não. Eu fico abismado com a aglomeração que tem em reunião política, em carreatas, em passeatas, a rainha da Inglaterra andando sem máscara. Mas ela, pelo menos, todo mundo é testado, que chega perto dela, né? Mas no interior aí já tem quatro municípios que já foi até aí suspenso essa questão de aglomeração por conta de política. É irresponsabilidade, né, Laércio? Até porque tem candidato aí que não tem nenhum voto da mulher, mas tudo bem. É lamentável que teremos esse tipo de carreata, porque junta muita gente. De maneira irresponsável, é irresponsabilidade mesmo. E lembrando que em São Raimundo do Nato, a lotação de UTI já chegou a 100%, né, Galego? É uma coisa, assim, impressionante. E a galera aqui, o Mardonio, disse que você esqueceu de um assunto muito importante e ele tá te dando aí essa informação, que acumulou a megacena. Foi isso, Mardonio? Acumulou a megacena, rapaz. Você é um cara que tá interessado. Eu queria lhe dizer também, viu, Mardonio, que vai votar a promoção do Serasa pra você pagar suas contas, viu? A informação que eu soube ontem é que essa promoção do Serasa pode votar. Se você tiver devendo mil reais, eu sei que você é um devedor quanto mais, você paga só 100 paus e fica livre de ser cobrado. Agora, tirar cima da cantina aí, a doutora Sônia que resolve. Valeu. Tchau, Galego. Até amanhã. Intervalo com o Mercê. A gente vai deixar com mais Cidade Viva.